Já tô aqui ainda com a Marina, a Marina ainda tá aqui junto comigo e a gente vai trazer curiosidades, né Marina? Sim, você já segurou o espirro? Não! Tá aí uma coisa que eu não seguro? Tá aí uma coisa que eu não seguro? Agora a gente vai saber o que acontece se segurar um espirro. Solta aí, tô super curiosa. Bom dia, Stefani, é você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Te Contar. O que acontece quando você segura um espirro? Segurar um espirro pode parecer um gesto inofensivo, especialmente em situações sociais onde você prefere não chamar atenção. No entanto, as pesquisas mostram que essa ação aparentemente simples pode ter consequências surpreendentes e em alguns casos sérias para a saúde. Antes de mais nada, o espirro é uma resposta rápida do corpo a irritações nas vias respiratórias, especialmente no nariz. Quando partículas como poeira, pólen ou um inseto entram no nariz, o corpo reage imediatamente para expulsá-las através de um espirro. A força de um espirro pode alcançar mais de 160 km por hora, dependendo do tamanho do nariz e da capacidade pulmonar da pessoa. Agora imagine tentar conter toda essa força. Quando você segura um espirro, está essencialmente bloqueando uma via de saída para essa pressão de ar significativa. Isso pode levar a vários problemas, alguns dos quais podem ser sérios. Olha só, aumento da pressão nos ouvidos e possíveis danos a um tímpano. Ao segurar um espirro, a pressão pode ser redirecionada para os ouvidos através das tubas auditivas. Isso pode aumentar a pressão no ouvido médio, potencialmente causando rupturas do tímpano ou infecção de ouvido. Risco de lesão no diafragma. O diafragma, que desempenha um papel crucial na respiração, pode ser afetado pela pressão interna causada por um espirro contido. Lesões mais graves, embora raras. Em casos raros, segurar um espirro pode causar complicações mais graves, como fratura na laringe, danos aos nervos faciais ou até mesmo um aneurisma cerebral. Além dos problemas já mencionados, há o risco de que essa pressão causada pelo espirro contido, cause pequenas hemorragias nos olhos ou no nariz. Então, da próxima vez que você sentir um espirro chegando, lembre-se de que é melhor permitir que ele siga seu curso natural. Os especialistas recomendam que deixe o espirro acontecer, mas de uma forma educada. Sempre use lenço ou cotovelos para cobrir a boca e o nariz. E sempre lave as mãos depois de espirrar para evitar a propagação de germes. Então, a partir de agora, pense duas vezes antes de segurar o espirro. Deus me livre, se eu já não segurar, agora mesmo é que eu não vou segurar o espirro. Tô fora, Marina. Também tô fora de segurar o espirro. Adorei, gente, o nosso Deixa Eu Te Contar. Lembrando que você pode participar do Deixa Eu Te Contar também, mandando uma sugestão. Alguma curiosidade que você tenha, vai lá no nosso Instagram e manda pra gente, tá bom? Arroba, VGM, bom demais. Mas participa sempre, interage, mandando a sua sugestão e opinião aí pra gente, tá bom?